É a Terra dos Cavalos! Yei, 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 yei! Um lugar bem legal para passear e amigos encontrar Cavalgar e brincar sempre todos juntos, assim poder estar Na Terra dos Cavalos, tudo é tão lindo Seja bem-vindo, venha aproveitar É a Terra dos Cavalos! Terra dos Cavalos Hoje em Terra dos Cavalos Você estragou a coreografia, Molly! Desesperada para ganhar, Zoe convence as garotas a tirarem a Molly do time Ela falou que ia treinar depois da exibição Será que Molly vai embora para sempre? Molly, volta! Amigos da Hora O almoço está pronto! Vamos nessa, chefe, você ouviu o que ele disse Por que tanta pressa agora? Ah, é porque está na hora do almoço Se a gente correr, vamos ser os primeiros da fila a pegar o que sobrar Mas e a Tini? O que você está querendo dizer com a Tini? Devemos esperar por ela Acorda, chefe, você conhece a Tini? Levar um porco para um buffet é o mesmo que levar areia para a praia Não entendi essa Já tem muito porco nesse almoço Por que nós vamos levar o nosso? Angorá E aí, você não vem? Não está certo deixar o amigo de fora desse jeito Meu estômago está roncando Até mais tarde Angorá Lembra do que aconteceu com a Molly? Tinha que me lembrar disso Nós não queremos passar por aquilo de novo Dava para sentir que alguma coisa ia acontecer aquele dia Estavam todos muito ocupados na Terra dos Cavalos Todos se preparando para a grande exibição Por que estão todos tão empolgados? É só uma exibição idiota Oh, o show de exibição anual da Terra dos Cavalos só acontece uma vez por ano Jura? Uma vez por ano? Que coisa Queria saber a série que vamos executar Eu quero adestramento Eu também, eu também Eu não me importo com isso Estou feliz em participar do show Todo mundo, tá? É a primeira vez que vamos ser as estrelas O tio John e a tia Eva já fizeram a lista dos eventos de cada um Eu fico com os tambores Bailey, você no salto de obstáculos É isso aí Chloe, adestramento individual É E eu, Will? Molly, Alma, Sarah e Zoe Vocês vão ficar com o adestramento musical Vamos fazer isso com quatro Amazonas ao invés de duas Quatro? Com tanta gente assim? Eu não vou nem ser notada Vai ser legal, Zoe Vamos, nós somos um time Nós vamos arrasar Não demorem, meninas Temos muito treino pela frente Não, amor, amor A palavra É isso aí Vamos, Lucas Agora o adestramento musical para os cavalos se acostumarem com a música. Depois vamos usar os alto-falantes na exibição. Eles não estão nada mal, não é? Oh, estão maravilhosos! Cuidado com o rabo, Pepe. Desculpe, mas não acha que é você que está próxima demais, Calypso? O que a Mola e a Calypso estão fazendo? Será que pensam que isso aqui é uma comédia? O que está usando, Calypso? Sapatos de cavalo ou de palhaço? O que é isso, meninas? Não tem nada de engraçado nisso. Um movimento desses pode estragar a coreografia toda. Nos perdemos em alguns passos. Não esquenta. É para isso que a gente ensaia. Você estragou a coreografia, Molly. Da próxima vez vamos acertar. É tudo o que eu espero. Eu só queria ter um pouco mais de tempo. Tchau, Zoe. Até amanhã. Acho que ela ainda está zangada comigo. Acho que realmente desapontei meus amigos hoje. E desapontei você também, Calypso. Mas isso não vai acontecer de novo. Estou triste porque estraguei tudo e desapontei a Molly. Não é uma coreografia fácil. Mas vai conseguir. Foi só o primeiro dia de ensaio. Você acha mesmo, querida? Claro. Não se preocupe, Calypso. Temos mais alguns dias para ensaiar. Você vai se sair muito bem. Espero que tenha razão. Você acha que eles vão conseguir? Difícil dizer. Em épocas assim, eu não queria ser um cão. Só para poder cruzar os dedos e torcer. Estava com medo disso acontecer. Acalipso está tão nervosa que mal consegue pensar direito. Pensei que a gente ia conseguir dessa vez. Nosso tempo está acabando, Molly. Não consegue resolver isso? Achoo! Molly! Ai, não foi minha intenção. Desculpa. Molly, espera. Calma aí, pessoal. Talvez tenha sido melhor assim. Como assim, Zoe? Podemos fazer a coreografia com três Amazonas ao invés de quatro. Ei, amiga. Nós não vamos tirar Molly do time. Amigos se importam uns com os outros e se ajudam. Mesmo que ela faça eu me sentir ridícula? Ah, todas nós? Se a gente excluir ela, ela vai ficar muito chateada. Como se sentiria se fosse deixada de lado? Até parece que isso aconteceria. A Molly fica no time. Vamos ajudá-la a aprender a coreografia. A não ser que ela mesma decida sair do time. Não conseguem ir nem a meio galope? Tá resolvido. Elas têm que sair. Não se preocupe, Calypso. A gente vai conseguir se continuar tentando. A Calypso ainda está com problemas? Eu não sei o que fazer. Parece que ela gravou o movimento errado na cabeça. Se eu conseguisse fazer com que ela acertasse pelo menos uma vez... Eu não devia te contar isso, mas... A Sarah e a Alma acham melhor vocês saírem do time. Mas a Calypso pode aprender. E se eu falasse com a Sarah e a Alma? Eu não faria isso. Por quê? Ah, seria melhor se você se afastasse e treinasse um pouco. E quando estiver pronta, mostra pra elas. É, você tá certa, Zoe. Aonde a Molly tá indo? Eu não sei. E a gente tem que treinar. Foi isso que eu falei pra ela, mas ela falou que ia treinar depois da exibição. Vocês conhecem a Molly. Tudo é uma brincadeira pra ela. Eu li em um livro uma vez que algumas pessoas brincam pra esconder seus verdadeiros sentimentos. Ah, isso não importa. Ainda precisamos ensaiar nossa coreografia. Como ou sem a Molly? Acho que ela tem razão, né? Vamos, Calypso. Aí vamos nós. Prepare-se. Calypso. Ah, Calypso. Tudo bem. Isso leva tempo mesmo. A gente só tem que continuar tentando. Ainda bem que hoje foi só o ensaio. Eu perdi a conta de tantos erros que eu cometi. É, hoje eu derrubei mais barras do que eu saltei. Por que estão rindo tanto? É, por quê? E a Molly e a Calypso. Ha, ha, ha. É. Ah, agora entendi. Eu sou o motivo da risada. Isso não é engraçado, Zoe. A Molly é nossa amiga. Onde será que ela foi? Nós temos que praticar mais esta tarde. Acho que ela vai escapar dessa também. Mas é melhor a gente ir, mesmo que a Molly não se interesse em aparecer. Não acredito que a Molly seria capaz de fazer isso. A exibição é amanhã, Calypso. Uma boa noite de sono ajuda. Ha, ha, ha. Boa menina. Mas eu quero que você saiba o que quer que aconteça. Eu amo você e tenho orgulho de você. Ha, ha, ha. Ha, ha. Você devia ter visto, chefe. Elas estavam rindo de mim e da Calypso. Ha, ha, ha. Ha, ha. Às vezes eu não entendo os humanos. É, nem eu. Eles deviam ser amigos. Por que será que eles não conversam? É tudo culpa minha. Se eu tivesse aprendido a coreografia, nada disso estaria acontecendo. Mas eu sei que posso aprender. É isso. Meio galope, então passo um. E depois passo dois. Um, dois. Um, dois. Que legal. Consegui. Já sei fazer. Ha, ha, ha. Aí vamos, garota. Temos mais uma chance de acertar. Se eu soubesse como esse negócio funciona... Essa tecla aqui é pra tocar ou pra gravar? Oi, Molly. O que você tá fazendo? Treinando com a Calypso. Vamos conseguir fazer a coreografia. Eu tenho certeza. Ai, acho que você não ficou sabendo. Sabendo do que, Zoe? A Alma e a Sarah votaram. Elas querem você fora do time, Molly. Elas falaram que a exibição é muito importante. E que não podem correr o risco da Calypso estragar tudo. Mas eu tenho certeza que ela vai conseguir. Estamos ensaiando bastante. Eu sinto muito, Molly. Mas é tarde demais. Se acham que não somos boas pro time... Talvez não sejamos boas pra Terra dos Cavalos também. Nossa, foi uma cena digna de ganhar um prêmio. Se a performance delas fosse tão boa quanto a minha atuação... Onde será que ela tá indo? Molly, volta! Zoe, o que aconteceu? É, onde a Molly foi? Ela saiu do time. A Molly não faria isso. Muito menos no dia da exibição. Como vamos fazer nossa coreografia agora? Estamos ensaiando com três pessoas. Teremos que fazer desse jeito. O que foi, chefe? Ele tá gravando. Desliga, temos que nos aprontar pro show. Eu não entendi. Por que ele tá gravando? Não temos tempo pra isso. Por que ela tá tão nervosa? O quê? Ah, eu só tô preocupada. A gente vai se atrasar. A Alma e a Sarah votaram. Elas querem você fora do time, Molly. Nós o quê? Elas falaram que a exibição é muito importante... ...e que não podem correr o risco da Calypso estragar tudo. Ei, eu fiz isso pelo bem do time. Ela fugiu de todos os ensaios. Mas eu tenho certeza que ela vai conseguir. Estamos ensaiando bastante. Foi um golpe muito baixo, irmã. Ei, onde estão indo? Procurar a Molly. E trazê-la de volta. Não podem sair agora. Tá quase na hora da exibição. Amizade vem primeiro, Zoe. Vamos. E o show? Eu não posso ir sozinha. Não. Se pelo menos a gente tivesse conseguido... Para com isso, Calypso. Eu desapontei a nós duas. Calypso, para. Eu não estou afim de brincadeiras. O que você está fazendo? Como você... É a coreografia? É a coreografia? Você conseguiu, garota. Conseguiu mesmo. Amor, é uma pena que só eu pude ver. O que estão fazendo aqui? Vão perder a exibição. Ela não é importante. Você é importante. Nunca foi nossa intenção tirar você do grupo. A Zoe enganou a gente. Ela devia ter dado outra chance para a gente. A Calypso aprendeu a coreografia inteirinha. Aprendeu mesmo. Acho que eu sei como ensinar uma lição para a Zoe. O que é que está pensando, minha amiga? Muito bem, Peppy. Vamos depois da Chloe. Queria que a Alma e a Sora estivessem aqui. A próxima demonstração será musical. Ai, ótimo. Aí vamos nós. Vamos acabar logo com isso, Peppy. Eu estou feliz de ver vocês aqui. Eu também? Vamos. É isso aí, irmão. É assim que se faz. O que estão fazendo? Espera aí. O que vocês estão fazendo? Adestramento musical. Bom trabalho. Vocês foram ótimas. Menos você, Zoe. O que aconteceu? Isso é o que eu quero saber. O que aconteceu lá? Mas do que você está falando, Zoe? Vocês mudaram a coreografia. Ah, é? Eu acho que esquecemos de falar com você. Esqueceram? Como esqueceram uma coisa dessas? Fizeram de propósito. Quiseram me deixar de fora. E não foi nada legal, né, Zoe? Eu não acredito. Foi muita grosseria. Aquilo não foi legal, não é? Não, não foi. Tudo bem, eu já entendi. Eu não agi bem. Me desculpa, Molly. Eu estava tão preocupada com a nossa performance que eu não pensei como você estava se sentindo. Bom, eu não estava me sentindo muito bem, mas agora eu estou ótima. Bom, isso é bom, eu acho. Vamos, Zoe. Até que foi um final divertido. É, eu pensei, uau, o que elas estão fazendo empinando assim? Até que foi divertido. Agora você se lembra como é ruim ser deixado de lado pelos amigos? Não. Talvez. Ah, ok. Você está certo. Eu vou falar para a Tini que está na hora do almoço. Da próxima vez. Angora. A Shep, ainda tem algumas sobras de atum lá com o meu nome nelas. Ah, tudo bem. Oh, Tini! Hora do rango. Nossa, alguém falou rango? Oh, cara! Porca Famim está chegando. Com muita, muita fome, que bom que acordei. Não ia querer perder essa. Oh, comida, comida, comida! Que delícia, amor. Posso esperar. É isso aí. Não se sente melhor assim, Angora? Ah, sim. Me sinto muito melhor. E aí Se inscreva no canal.